Música Era chegado ao reino de Deus Foi enviado, crucificado Tão rejeitado pelos seus Ressuscitado, glorificado O inferno e a morte venceu E agora, quem dizem que tu és Um profeta, um agitador qualquer Teu Espírito me revela Quem tu és O filho de Deus Tu és o Cristo Filho do meu filho Sobre esta rocha Tua igreja está Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Rocha inabalável O que igual não há O que igual não há Certo vivo viveu entre nós Filho do homem, filho de Deus E ambos enfermos Livrando os cativos Era chegado ao reino de Deus Foi humilhado, crucificado Tão rejeitado pelos seus Ressuscitado, glorificado E agora, quem dizem que tu és Um profeta, um agitador qualquer Teu Espírito me revela Quem tu és Um profeta, um agitador de Deus Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Sobre esta rocha Tua igreja, tua igreja está Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Rocha inabalável Rocha inabalável Rocha inabalável O que igual não há Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Sobre esta rocha Tua igreja está Tu és Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Rocha inabalável O que igual não há Igual não há Oh, oh, oh Tu és o Cristo Nosso salvador Jesus, Jesus O que igual não há O que igual não há Impr 분들은 Filho do Deus vivo